Nesta noite Nesta noite Quem será teu beija-flor? Em outras noites Fui a luz de tua vida E nesta noite Quem será teu novo amor? Enquanto erguis tua taza de alegria Para saudar o novo rei que está contigo Embriagado Minha taça se esvazia Para matar esta paixão que está comigo De tua vida Eu fui mandado embora Teu coração Foi tão ingrato para mim Sou um parrafo E estou jogado fora Com ébrio triste A viver nos botiquins De tua vida Eu fui mandado Com ébrio triste A viver nos botiquins Com ébrio triste Com ébrio... Obrigado.